Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra voltar com um estilo de vídeo que eu já fiz há muito tempo no meu canal e que eu tava com um pouco de saudade de fazer, eu confesso que é um vídeo que me dá um pouco de preguiça porque eu tenho que ficar pensando em muitos produtos, muitas coisas, mas aí eu tive uma ideia, eu resolvi simplificar as coisas porque, bom, como vocês já viram, é um vídeo de favoritos, eu gosto muito de assistir vídeo de produtos favoritos, de coisas favoritas, só que assim, quando eu fazia esse tipo de vídeo, eu saía pela casa procurando tudo que eu já tinha gostado no mês, que eu já tinha usado, sabe? Então assim, dava muito trabalho e eu ficava com aquela certa preguiça de tipo, ai meu Deus, vamos procurar, o que eu vou procurar, né? Só que daí eu fiz uma coisa, eu selecionei categorias, então eu pretendo fazer esse vídeo todos os meses, né? No final de cada mês e aí eu vou responder as categorias que eu selecionei, vão ser as mesmas categorias, entendeu? Se eu for achando alguma categoria a mais que eu possa incrementar aqui, eu vou colocando, vou adicionando essa categoria, mas eu selecionei aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, digamos, tópicos de favoritos e eu vou falar pra vocês então, desses oito, quais são esses tópicos e quais são os produtos favoritos desses tópicos, tá? Beleza, produto de beleza, geral, geral, pra não especificar só maquiagem, só creme, não, produto de beleza geral, como eu não uso muitas coisas, então eu resolvi fazer uma coisa, uma categoria mais geral. O que eu mais usei ou o meu preferido no mês foi esse creminho aqui, ele é dessa marca Premier, ele vem de uma coleção, é uma marca nova, diferente, que, tipo, eu nunca vi loja dela, eu vi aqueles estandes, sabe, em shopping, e eles vendem coisas pra pele, pras unhas, e eu ganhei esse daqui, e, gente do céu, ele é um creme pra mão, ele é esse cremezinho assim, e ele é uma delícia de passar, ele é bem consistente, mas ele se dissolve, sabe, assim, muito gostoso na pele, forma uma película de proteção incrível, é um dos mais hidratantes que eu já usei, e o cheiro, quem me acompanha sabe que eu sou louca por cheiro de creme de mão, e esse daqui, gente, é sensacional, então, ele é, ele se chama Premier, a marca dele, é um creme para as mãos, tá? O segundo produtinho é esmaltes, a categoria, né, são os esmaltes. Qual foi o meu esmalte favorito, digamos, do mês, né? Eu tô conseguindo voltar com a minha rotina de fazer a unha, apesar de não estar com elas feitas agora, porque, realmente, ou eu gravava vídeo, ou eu fazia as unhas, então eu resolvi gravar o vídeo. E aí, eu selecionei o meu esmalte preferido do mês, que é esse daqui, foi um dos últimos do mês que eu usei, ele eu peguei da minha mãe, eu achei na minha mãe, o nome dele é Toalha Xadrez, é da Impala Piquenique Chique, acho que é a coleção Piquenique Chique, o nome é Toalha Xadrez, ele é cremoso, e ele é um vermelho, bem bonitito, que fica bem legal, é muito fácil de passar, muito fácil de passar, não tem aquelas, né, e fica muito bonito. Então, esses são os dois produtinhos, digamos, de beleza, então, entre beleza e esmalte, são esses os meus preferidos, tá? Aí, eu vou falar pra vocês a minha comida preferida, lógico que eu não trouxe meu prato, né, minha comida preferida aqui. A minha comida preferida desse mês não é uma comida, é uma sobremesa, eu estou viciada nessa sobremesa, que é uma sobremesa que eu, digamos, que enveitei, depois eu achei uma no shopping muito parecida, devia ter patenteado, devia estar ganhando dinheiro com isso, mas é uma sobremesa que ela tem sorvete, bolacha ou biscoito e leite condensado. Então, é uma mistureba que eu chamo, que eu faço, que é uma delícia, que eu coloco sorvete, de preferência, ou sorvete de creme, ou de chocolate, ou flocos, esses sabores assim, nada de frutas, né? Eu coloco biscoito ou bolacha, eu coloco, sabe aqueles biscoitos tipo chocook, ou aqueles biscoitos, biscoitinho mesmo, sabe que tem gotinha de chocolate? Eu amasso ele, coloco junto com sorvete, ou eu coloco bolacha Oreo, que fica uma delícia, amasseto também a bolacha Oreo, coloco e coloco leite condensado, aí eu faço uma mistura, fica sensacional. Eu achei uma sobremesa muito parecida com essa no shopping, naquele Fredo, aquele café Fredo, só que o deles tem, ao invés de leite condensado, é doce de leite e tem a farofa da paçoca. Sensacional, gente, é sensacional, custa R$16,00, mas é aquele R$16,00 que você fala a cada centavo, assim, sabe, que você gastou, ah, meu Deus, é uma delícia, uma delícia, e é quase uma refeição inteira. Então a minha comida, que na verdade é uma sobremesa favorita do mês, é a minha, digamos, sobremesa do verão, que eu inventei, eu tô apaixonada, é uma delícia, muito engordativa sim, mas eu amo. Próxima categoria, produto infantil. Eu selecionei dois produtos infantis que foram os que eu mais usei, né, nesse último mês, e que sem sombra de dúvida, foram, né? Então, o protetor solar, eu falei um pouco desse protetor solar já no Instagram, meu marido pegou ele numa promoção, vieram dois por R$50,00, ele é fator de proteção solar R$60,00, ele é da marca Sun Max, deixa eu ver se dá pra ver, deixa eu ver se não vai atrapalhar, ele é da marca Sun Max, fator de proteção 60, ele é pra pele normal, então ele é um pouco difícil de espalhar, ele é daqueles que não é, não desliza tão fácil, mas você consegue usar tranquilamente, isso não te impede de usar o protetor, entendeu? Então a gente usou muito nas crianças e em nós também, esse mês, por conta dos dias que fizeram, né, muito sol, e eu acho que ele tem uma boa camada, uma boa proteção, tanto que ninguém ficou queimado, né, por aqui. E o segundo produto infantil que eu usei muito é o repelente, a gente usa esse daqui, o Exposes, aqui em casa, porque a situação tá feia com os mosquitinhos. A próxima categoria é livros, então o livro que eu mais gostei no mês ou o livro que eu li no mês, porque tá bem difícil de eu ler vários livros, esse ano começou um pouco difícil, mas eu vou me empenhar. Eu ainda estou lendo, mas eu já tô gostando muito, que é esse livro que chama As 5 Linguagens de Amor das Crianças. Eu já li As 5 Linguagens do Amor, já tem vídeo no canal, tem um projeto aqui no canal sobre As 5 Linguagens do Amor, e agora eu tô lendo Para as Crianças. É muito bacana, vale muito a leitura. A próxima categoria é frase ou algum pensamento, assim, que eu tive, assim, nesse mês, e com certeza desse mês foi que tudo acontece no tempo de Deus, e todas as coisas acontecem porque elas têm que acontecer. Tudo tem um propósito e Deus tem um tempo pra tudo. Com certeza absoluta, essa é a frase desse mês de janeiro. A próxima categoria é música, e de música eu escolhi essa daqui, que é a que eu mais estou escutando. Nesses últimos dias. Adoro Shakira. E por último, a categoria é agradecimento. Ela não é a menos importante, na verdade eu acho que ela é a mais importante, e eu acho que a gente tem que todo dia agradecer por muitas coisas, mas eu vou selecionar por mês alguma coisa que eu quero agradecer muito, assim, no mês, né? E com certeza, nesse mês de janeiro, o meu maior agradecimento, sem sombra de dúvidas, foi a conquista do meu carro. Apesar de ter sido uma coisa obrigada, né, eu não escolhi ter um carro novo agora, esse ano, até porque eu tinha um carro novo, e um carro que tava sendo, tipo, muito bacana pra mim e pra minha família. Mas, né, tivemos a infelicidade de ter o carro furtado, roubaram o nosso carrinho, então eu fui obrigada a ir atrás de um carro novo, porque aqui onde eu moro, pelas nossas necessidades, não tinha como ficar com um carro só, a gente não tem como, a gente até tentou, a gente ficou dois meses só com um carro, foi bom pra gente economizar, mas agora, voltando à rotina, não tem como ficar com um carro só, então tive que pegar um carro. Mas, o meu grande agradecimento é por ter tido a oportunidade de ter um carro, de pegar o meu carro, de ter conseguido um carro, tipo, muito bom, num preço muito bom, e que com certeza tá me satisfazendo em todos os sentidos. Então, é uma grande bênção de Deus, é o que eu falo, assim, é engraçado como a gente se contenta, porque, acho que se fosse um carrão ultra mega top, sei lá, acho que, óbvio, eu estaria muito feliz. Mas é um carro popular, digamos assim, é um carro, sabe, tipo, que não é um carrão, é um carrinho, é o meu carrinho, mas eu tô muito feliz, sabe, por ter conseguido. Então, eu tenho muito a agradecer por isso, né, esse mês, nesse tópico, eu vou agradecer por isso. Fora tantas outras coisas que a gente tem que agradecer, né. Mas é isso, gente, esses foram os favoritos do mês de janeiro, espero que vocês tenham gostado. Deixem pra mim aqui nos comentários os seus favoritos, as coisas que vocês mais gostaram, os produtos, as músicas, os agradecimentos, principalmente, deixem aqui pra mim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!